Este ano, a Mocidade Alegre é a sexta escola a desfilar e traz o enredo A Ilusão do Fantástico Eldorado, baseado na obra de J. Muniz Jr., que fala de uma série de lendas sobre os poderes e encantos do ouro. O autor do enredo é Marco Antônio. Os puxadores são Diniz, Sargento Garcia e Denilson. Fundada em 1967, a Mocidade começou como Bloco Peg-Pague, porque um dos fundadores, o Juarez, atual presidente da escola, era açougueiro num supermercado desse nome. Os fundadores são todos cariocas, radicados em São Paulo, nos bairros da Pompeia e do Limão. E no ano passado, a Mocidade ficou em quinto lugar na classificação geral. Entre os destaques do desfile estão, em primeiro lugar, o Juarez, presidente da escola, que é açougueiro de profissão. O Juarez é uma figura popular na Mocidade Alegre e pode ser facilmente reconhecido por um chapéu de pele que usa há 25 anos para espantar mal-olhado. Outros destaques são Alasim, a chave de cadeia, ex-chefe da ala das baianas, que está há 12 anos na Mocidade. O mestre sala da Mocidade é o Hudson, Sônia é a porta-bandeira. A bateria da Mocidade vem com 200 integrantes, entre eles, 6 mulheres. E aqui na Corsetta... E aqui na Corsetta... E aqui na Corsetta... A CIDADE NO BRASIL